Oscar Miller para o Jornal da República, em última hora, estamos aqui no grande evento que Silva Neto está organizando para apoiar a candidatura, a presidente da OAB, nossa querida Ana Tereza Basílio, que eu encontro aqui, doutor Fernando Rabelo, que semana passada ele ganhou um feito, um prêmio maravilhoso, que é a maior honraria que uma pessoa pode ganhar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a medalha Pedro Ernesto. Fernando, o coração bateu forte, você emocionou quando recebeu aquela medalha e aquela comanda como uma honraria especial para uma pessoa como você? Olha, fiquei muito honrado, porque na verdade, cada pedaço, cada fragmento daquela medalha se deve à ajuda que o deputado general Fazelo tem feito, com entregas maravilhosas, e eu ser ali o condutor de toda essa energia, de todo esse trabalho, de todo um trabalho longo da minha vida também, na área de cultura, na área de educação, e principalmente culminou com o grupo de estudo de segurança pública, que é um olhar grande que o deputado general Fazelo, o mais votado da cidade de janeiro, tem. Ora, me conta como é que foi o evento, eu sei que foi muito bom, infelizmente, não possamos gostar, estava em outro evento, estava até na rádio, fazendo um programa na rádio, mas torcendo para você. Como é que foi o evento? Fala para a gente, toda a família estava lá presente, eu vi lá a foto com o general Fazelo. Me conta, a emoção é muito grande, está você, família, todo mundo junto ali, participando desse grande evento, onde você foi agraciado. Olha, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, primeiro, assim, ao longo da nossa vida, são várias peças quebra-cabeça que vai montando, são os amigos desde a escola pública, que eu combinei até o mestrado, que eu pude fazer, então ao longo da minha história fui criando amigos, e o que eu posso dizer para vocês, ao seu público, que fazer o bem para a sociedade retorna um dia para você. Então, eu sou um afortunado de receber a medalha de um grande neurocirurgião, que é o Rogério Amorim, é um professor universitário, eu também fui professor universitário, então eu fico muito feliz de ver que é o seguinte, vale a pena fazer o bem, isso de alguma forma volta. E uns têm um valor engenheiro, aquela medalha para mim é o maior patrimônio que eu vou carregar para a vida, porque são as devolutivas que eu estou tendo a possibilidade de fazer com a sociedade, e a sorte de ter amigos como vocês para poder testemunhar esse efeito. Fernando, eu e a equipe do Jornal Última Hora, do Jornal da República, parabenizo pelo ser feito maravilhoso, vou ter recebido essa honraria, e eu quero que você se sinta abraçado por toda a equipe do Jornal Última Hora da República também, ok? E o que eu posso finalizar é o seguinte, um dos maiores jornais do Rio de Janeiro, do Jornal Última Hora, ele não discrimina nem cor, nem raça, qual é a linha política que você tem, e da mesma polidez, com o mesmo sorriso, você trata todas as pessoas, tanto quem está entrevistando, como está ali atrás da câmera ali, fazendo esse tipo de trabalho. Nós do Rio de Janeiro, nós cidadãos fluminenses, somos muito felizes de ter uma cobertura do Última Hora, e você está podendo me entrevistar aqui, irmão, sucesso para você, Um abraço a todos, cariocas, todos fluminenses aí, por esse trabalho. Obrigado, a família Última Hora agradece a você, tá bom? Esse é o doutor Fernando Rabelo, aqui no evento do Silva Neto, para Jornal da República, em Última Hora, sempre nos melhores eventos.